Olá, seja bem-vindo a esse kitnet estudo na rua São João. Eu sou Tarcês do Mello, fotógrafo imobiliário. Vou apresentar esse vídeo tour pra você pelo kitornar. Essa daqui é a quarta sala do kitnet. A composição atual, você vê como é que... Estava até conversando com o proprietário, ele arrumou de um jeito muito legal. Você tem aqui essa parte aqui de cama, ele já fez o home office dele aqui, armáriozão grande, o pé direito aqui é alto. Aí tem essa parte de cozinha aqui, tanque, forno, pia, torneira com filtro. Ele botou a parte de lavanderia aqui, máquina de lavar, e aqui a geladeira. E você fica com todo esse espaço. Bom, no banheiro nós temos pia, box, com chuveiro elétrico, e essa composição aqui tem os nichos sanitários aqui do lado direito. Bem funcional. E, é claro, você está numa rua São João, a poucos metros do Barcas, terminal rodoviário, bastante comércio aqui embaixo. Então, é uma rua bem bacana de você morar se você procura um imóvel nessa configuração. Então, clicando aqui embaixo, você agenda uma visita com um dos nossos corretores, e já vem conhecer o seu novo imóvel aqui na rua São João. Tchau, tchau.